A Assembleia Legislativa recebe nos próximos dias o projeto de lei do Orçamento Estadual de 2023 que deve ser encaminhado pelo Governo do Estado. Os parlamentares vão apreciar o texto nos próximos dois meses e que prevê uma receita total, segundo a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, de R$ 44 bilhões. O valor será distribuído entre as pastas, com a saúde recebendo R$ 8,8 bilhões e a educação, R$ 5,6 bilhões, sendo os maiores orçamentos do governo catarinense para o próximo ano. Dois são os destaques nos investimentos direcionados pelo Executivo para a Saúde de Santa Catarina. São R$ 608 milhões para a política hospitalar catarinense e R$ 245 milhões para as cirurgias eletivas. A projeção da Secretaria de Estado da Fazenda é de crescimento orçamentário na ordem de 16,5% em comparação com o deste ano, mesmo com a redução do ICMS da gasolina, etanol, comunicações e energia elétrica.